Fala galera, aqui é o Arthur. Hoje eu estou aqui pra reagir ao teaser da 5ª temporada de acampamento jurássico. Não tem português, então vamos lá. Já vai deixando seu like, por favor. O parque está fechado. O reino está... caiu. Certo. Deixa eu ver se eu estou com o meu som. Também é o novo trailer, é o novo teaser de Dominion. Certo? Os dois negócios lá de Dominion. E bora lá, continuar. A espera acabou. Meu Deus. Tá, dois gelou só. Meu Deus. Espera aí, é o touro? É o touro, gente. É o touro. Olha, o sombrio, ele voltou. O Solianix também voltou. Tá, calma. Vamos reagir primeiro. A temporada final. Ah, poxa. É a última temporada, velho. Eu adoro essa série. Mas vamos lá, por partes. Primeiro o teaser começa aqui com a nossa... com a recapitulação rapidinha dos outros dois, das outras três temporadas, certo? Aí ele fala, espera, acabou. Aí a gente pula pra esse Darius aqui, tipo, abrindo os olhos. Aqui, ó. Como se alguma coisa tivesse dado muito errado na simulação. Aí a gente já vai pra cá, olha. Calma. Espera aí, é muito rápido. Sério mesmo, é muito. Aqui, ó. A gente vai primeiro pra essa cena. Aí depois a gente vai pra essa cena aqui. Que parece alguém levando alguma coisa pra ilha. Ó, reparem que eles estão indo, não voltando. Aí aqui, a gente pode ter uma noção de como é a ilha. A ilha não é muito grande, pra falar a verdade. É bem montanhosa, mas tem umas florestas. Isso aqui é a instalação, beleza. Certo. Parece que eles... Vamos julgar que os campistas estavam aqui e entraram por aqui em uma dessas duas. Certo? Aqui deve ser um túnel e eles passaram. Esse aqui é o Kenji. Não, é o pai do Kenji. Pelas roupas, sempre se vestindo finamente. Deixa eu melhorar a qualidade, né? Porque a qualidade tá meio ruim. Certo? Pronto, melhorou a qualidade. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, ó. Que fica melhor. Pronto. Aqui a gente pode ver que o pai do Kenji tá monitorando alguma coisa. Tá fazendo alguma... Tá dando alguma informação pra alguém. E a gente corta pra um... Pra, acho que é a cumulona. Jogando pela cicatriz, é a cumulona. Ou é um autoginanossauro, porque a pele tá muito escura. Mas também pode ser o horário. Aí a gente pula pros raptores... Pros raptores, não. Pros gilofossauros, que realmente estão bem diferentes. E agora tem pra pensar que existem gilofossauros na Ilha Sorna, né? Pronto. Aqui parece... Na verdade, gente... Tá, primeiramente, esse aqui não parece ser... Nem o vilão da nossa... Da quarta temporada, que ele vê o mesquinho. E nem mesmo o pai do Kenji. Parece ser um personagem novo. Então... É... Um personagem novo pra série. Que a gente já viu a doutora, é certo. Agora... É... Eu quero que vocês vejam aqui... O que o Taro tá contando. Ou seja, a gente tá começando alguma operaçãozinha. Mas... Calma. Eita. Calma, calma. Deixa eu analisar aqui um pouquinho. Devagar. Certo. Porque senão eu não consigo, beleza? É por aqui. Ó... É aqui. Não precisa nem ir na velocidade, então. Pronto. Deixa eu analisar. Aqui parece que eles estão trazendo desmossauros. Pode ser que eles estão trazendo desmossauros da ilha Sorna, pra ilha. Porque... Como vocês lembram... É... É bem provável. A gente nunca viu um estelossauro naquele lugar. Mas tinha estelossauro da ilha Sorna. Então pode ser. Agora... Aqui vocês veem que a gente tem o espinossauro da... 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 Não é o espinossauro da ilha Sorna e do Jurassic World. Do Jurassic Park, quer dizer. Mas... É... Eu ia dizer que isso aqui não parece ser o pé dele, mas julgando por isso aqui é realmente o pé dele. É ali que tem um touro. O touro voltou assim como o Parionix. Então, além disso Ele é o touro por causa das cicatrizes Mas tem outro motivo pra ser o touro Aqui ó, eles encontraram Isso aqui, isso aqui é do Jurassic Park 1 Aquela latinha, lembram? E pronto Agora Que a gente vê que Essa aqui é a cumulona Certo, Darius tá Acho que tava tentando ajudar e aconteceu isso aí Pera aí Calma gente É o cara da quarta temporada É a terceira, olha É ele Pelo visto A Manta Corp, ela contou a desse cara de novo Pra injetar um touro Pra trazer ele pra ilha Aqui a gente vê a Samy pulando Certo Julgando pelas roupas E pela nossa pele que dá pra ver Esse é o irmão do Darius Gente, é o irmão do Darius esse aqui Julgando pelo esse aqui Não, é o irmão do Darius Gente, se repara muito bem Dá pra ver É o irmão do Darius Gente, o irmão do Darius tá na ilha Certo Aí é que a gente vê os campistas Fugindo lá do robôzinho lá Dinossauro Um pendrive No território do espinossauro Os pitranodontes O Kenji se disfarçado Com uma roupa bem engomada Não dá pra saber Não, ele provavelmente se adiu ao pai Ou o pai sequestrou ele Porque A gente vê que ele não tá com aquele moletom lá Aquela roupa que ele sempre usa Os campistas surgindo de algum dinossauro Parece o Tiranossauro Pelas garras Certo Aí a gente pula pra cá Esse Tiranossauro aí Tá na câmera E acaba o teaser O teaser acaba por aqui Beleza Conclusões Essa temporada vai ser boa Vai ser Espero que seja bem melhor Do que a última Temporada que é a quarta E pelo visto Olha Esse Esse aqui é diferente Dos outros Esse aqui tem uma cor diferente Legal Mas ainda assim Eu espero que ela seja mais longa Que as últimas temporadas Espero que ela seja melhor Do que a terceira Porque a terceira é melhor A última temporada Então Eu acho que realmente vale a pena E Bom Vamos pro próximo Pronto gente Agora a gente vai ver Esse aqui O Juliáscord Legacy Factory Esse aqui Do Ah não Esquece Esse aqui Não é esse aqui Eu acho Esse aqui tá falando Mas recapitulada Não Pera aí Temos imagens novas Vamos ver as imagens Vamos embora Ver as imagens Eu posso ver Esse aqui depois Só vou deixar Meu likezinho Aqui Pronto Beleza Isso aqui Parece Uma referência A Jurassic World Lembra Do Zach Que ele tinha feito Isso aqui Legal Depois do ataque Do Ketzel Quer dizer Durante O ataque Do Ketzel Beleza Vamos ver A partir daqui E aqui Parece que o Owen Tá fugindo De alguma coisa Não consigo ver Mas bora ver É O Owen Tá fugindo De alguma coisa Aqui Eles estão Resgatando A Mason Uma criança Alguém E essa pessoa Não tava aqui Peraí Eu não consigo Ver muito bem É a Mason De algum Dinossauro E o Chris O Owen Ele foi atacado Certo Aqui a gente já viu No trailer Essa aqui Essas duas Essa aqui Peraí A gente viu Essa aqui A gente não viu Olha Parece que o Alan E a Settler Eles se infiltraram Na Biosync Pra resgatar A Mason Beleza E aqui Tá o Atroce Raptor Eu realmente Não gostei De eles terem Botado Atroce Raptor Tipo É porque assim Eu pelo que eu soube Eles são feitos A partir do DNA De Raptor Ou seja Eles provavelmente Seriam Atroce Raptor Literalmente A junção De um Atroce Raptor Com Raptor Tipo Eles Que eles usaram O DNA dos Raptor De área só Certo E como eles usaram A tempo De área só Mas peraí Cara Eu Peraí Deixa eu mudar Daquela cena Lá Peraí Não Esse cara Aqui Eu não sei Por que ele tá Aqui Mas ele tá Pelo visto Visto gente Em Domínio Eu não sei Se vai ter Os Campistas Porque pelo visto Eles não estão aqui Mas bora lá Continuar aqui Porque assim Aí parece mais Que é um Raptor Modificado Do que exatamente Um Atroce Raptor Mas pode ser Que eles usaram Tipo As bases Porque como eles são Descendentes Talvez É a mesma coisa Que a gente botar Uma múlti Pra nascer Em um Elefante Eles são paredes Bem próximos Pra falar a verdade Mas não são próximos São bem Mas não são próximos Entenderam? É É isso aí Então Por isso Que É Eu espero que eles sejam Vilões bons Ou Vilões Circundários Porque Tem um montão De vilão Pelo que eu vi O Gigantossauro Vai ao Aqui Aqui Ó A Corp Lá Que eu lembro As quantas E aqui Ele tá dizendo Que a gente precisa Consertar um erro Terrível Eu acho Que ele tá se referindo Ao Gigantossauro Porque assim O Gigantossauro Ele agora tá com A personalidade Do Coringa Tá aberto Isso aqui Tá aberto Ou seja Se ele tá com a personalidade Do Coringa Ele é doido Pera aí Eu quero dar uma analisada Aqui Porque eu não consegui Fazer o react Do trailer Aqui a gente vê Que eles deram Um animatrônico Tá certo É Deixa eu só avançar Um pouquinho Aqui Vocês podem ver Que a Amazing Ela tava sendo mantida Tava sendo abocanhada Pra algum bicho Parece o Gigantossauro Pode ser Que ele esteja sendo controlado Pelo negócio Da Mantacorp Porque assim A Mantacorp Pode não existir mais Mas a Biosync Tá viva Então Pode ser que eles pegaram Aquele negócio E estão usando Pra controlar o Gigantossauro Só que eles ainda assim Estão deixando ele Maluquinho da cabeça Pera aí Isso aqui Aquela piscela Não parece muito O portão do Jurassic Park Esse aqui Não parece muito O portão do Jurassic Park Tipo Quando eles entram No parque Quando eles gips Ainda assim Aqui a gente tem o Tere Certo Eu espero que o Tere Apareça Seja um protagonista Não apareça Tipo Nesse cena Do Pantano E pronto Mas eu espero O meu Espino Sério Eu quero o meu Espino Nesse filme Tipo Porque assim A Rex Pelo Ela usou uma imagem Da Rex Lutando contra o Giga O animatrônico dela Lutando contra o Giga Aí que tá Eu quero uma coisa Que seja assim Eu quero Pensa comigo Eu quero que o Espino Ele vem aqui E ajude O Tireno Porque tão teorizando Que Ele vai Que A Rex Vai perder Mas eu não acho Tipo Se perder Eu quero que o Espino Apareça Pra salvar E aqui a gente Já vê as imagens Aquele ali Parece o Red Lugando pela Aparência E acaba o trailer Gente Aqui dá pra ver O animatrônico Velho Meu Deus O animatrônico Tá muito realista Sério Eu mesmo Olha Aqui dá pra perceber Que o animatrônico Porque ele é muito real E eles só não se mexam Porque eles Vocês não sabem Que o Giganotossal É extremamente diferente Desse Tiranossauro E peraí Gente É exatamente igual Aquela De quando a Rex derruba O Jeep Lá no primeiro filme Ela roja exatamente igual E com o animatrônico Fica exatamente Fica três vezes mais parecido E olha Pelo visto Eles tiraram Aqueles Aqueles Tipo Aqueles Espinhos De acro Exatamente Exagerados E vai avistrar Em julho Exatamente Quando a temporada Vier Né Uma temporada Eu vou assistir Isso aqui depois Certo Só pra dar uma olhada Só pra deixar Né E é Deixa eu só dar uma olhada Aqui pra ver Se tem alguma coisa Desculpa Um dia de crimes Beleza Sonorando o viking Não 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 era E pelo que parece Esse é o Tipo Caraca É Pelo visto Aí O trailer De gato de botas Beleza É Peraí Esse trailer Aqui Que a gente não viu Né Trailer Duplado A gente não viu A gente não viu